Aí galera, vai uma dica aí pra você. Quando seu carro tá queimando óleo, na partida pode ser pelo retentor. Mas quando tá fumando constante mesmo, às vezes não é pelo retentor. É pelo zanel ou pelo guia de válvula. Olha o que aconteceu com esse guia. Olha o jeito que ele tá solto. Já desceu o guia. Eu fui desmontar, tava solto. Olha o guia aqui. Aí o óleo vem passando por trás dessa guia aqui. Tá solto, mano. Tava queimando um óleo violento. O cara falou que já fez o motor, isso, aquilo. Aí tinha feito esse cabeçote. Mas não foi nós que fez não. Aí eu acho que trocaram o guia aqui, colocaram ele meio sem pressão. Aí ele solta, o óleo passa por trás do guia. Aí desce direto. Imagina uma poça dessa cheia de óleo descendo por esse furo. É óleo queimando até de jeito cego.